Olá, companheiros e estrelinhas! Como vocês estão? Espero que muitíssimo bem. Chegando aqui com o vídeo, gente, é a primeira vez que eu trago esse tipo de vídeo aqui no canal, que é de produtos de limpeza, produtos que dona de casa gosta, que dona de casa amam, tá bom? Só com os produtinhos, gente. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, vem comigo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like. Olha, vamos começar por aqui, gente. Sabão, sabão pra lavar roupa, lavar casa, enfim, fazer limpeza em geral. Lava roupas, bem te vi, 8 em 1, perfume das flores, ele é de 500 gramas, esse aqui, ó. Gente, eu uso bastante dessa embalagem laranjinha, tendo a embalagem que é roxinha também, e a verde. Gosto de todos. Esse aqui é ótimo, uma. Olha só, pra ver a quantidade que eu já usei. Duas. Três. Vou pegar logo a outra. Quatro. E tem mais, tem. Tem mais. Não, esse aqui é outro, gente. Lava roupas, econômico. É flores de laranjeira, 200 gramas. A primeira vez que eu usei isso aqui foi 1,60, que meu esposo comprou, gostei de usar também. É o ala, que é do verdinho, muito bem te vi, mas eu gosto desse aqui também do ala, gente. Ele é 500 gramas e deixa um cheiro muito suave, assim, nas roupas. Gosto bastante dele. Então, nós temos aqui, olha. Gente, nem todas as embalagens tem aqui. Eu joguei outras fora, mas temos esse aqui que eu gosto, apesar de eu já, no canal já ter um vídeo, ensinando como fazer, tipo, um limpo-alumínio, brilho-alumínio, caseiro. Mas, eu gosto desse aqui também, ó. Tem um desse aqui. Esse aqui, ó, lava-louças de coco, é o que eu mais gosto. É o de coco e gosto também o de maçã e de limão. São os meus preferidos, tá bom? Tem esses dois. Azulim, pedra sanitária e eucalipto. Colocar no vaso sanitário, gosto bastante. Olha, outra coisa que eu gostei muito, 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 multiuso. Passou, limpou o brilhox, limão. Inclusive, já tem vídeo no canal de vlog do Lã de Casa, fazendo faxina, usando esse aqui, gente. É muito bom, perfume super gostoso, muito bom. Esse aqui, gente, do A de Lembranças de Infância. Nossa, gente, esse aqui é muito bom, gente. Muito bom mesmo. 360 mil, 360 mil, 35 gramas. 5 em 1. Gosto muito, fica um cheiro bem suave, assim, de ir na casa. Minha esposa usa também até no carro. Muito cheiroso. Olha meu preferido, Uau. Uau Perfumes. Ele é de 500 ml, gente. Um vídeo de faxina aqui no canal que temos. Vou deixar nos carros, esse é o vlog do Lã de Casa. Vídeo de faxina, já mostrei sobre ele. Muito bom esse aqui. Olha o outro também odorizador de ambiente, gente. Daqui é o Lavanda Pratique. Olha, esse aqui é gostoso também. Gostei dele. Olha, muito bom. Ele é de lavanda. E ele foi nove reais. Tem até o nome do comércio, que é um comércio aqui perto de casa. Muito bom. Gente, olha o que eu gosto de usar de vez em quando. Perfumes. Nossa, Alfazema. Sabe? Que vem um pacotinho dentro com vários. Você acende, coloca na casa. Fica um cheirinho muito gostoso. Então, Alfazema. Viu, gente? Aqui, ó. Eu gosto. Esses foram alguns produtinhos de dona de casa, que eu gosto muito de usar. Os outros, gente, eu não consegui guardar, porque meu filho bagunçou, deixei minha sacola arrumadinha. E meu filho pegou, eu acho que ele brincando na casa, minha esposa acabou pegando e jogando fora. E outros, eu mesma que joguei como detergente. Lava a luz e eu jogo fora. Mas, tem esses aqui que eu resolvi mostrar como vídeo de final de ano aqui. Os últimos usados, que eu gostei. Do final de 2021, tá aqui, tá? Quais desses vocês usam, hein, gente? Tá bom? Então, muito obrigada. Se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Compartilhe e deixe seu like. Tchau. Feliz ano novo. E aí